A Neoclix é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos, preparada para atender grandes empresas com locação de equipamentos. Contamos com pás carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões basculantes para transportes de resíduos, entre outros. A Neoclix possui frota própria e equipamentos novos de alta tecnologia, resultando em uma maior produtividade. E todos eles contam com seguro e manutenção regular. Atendemos hoje obras do metrô, da CPTM, obras de grandes empresas, de mineradoras, grandes escavações. E para isso contamos com uma equipe altamente treinada. Nós prestamos serviços com e sem mão de obra. Contrate agora. Acesse neoclix.com.br